No Vale do Jequitonha, um homem foi morto a tiros em um bar durante uma festa. Isso foi na cidade de Araçuaí. Um cliente foi atendido na mão. Como é que é o negócio? Atingido, né? Atingido. Eu falei atendido aqui, mas atingido, atingido. É, naturalmente atingido por disparo, né? O Fão Antônio vai contar esse caso pra ele. Ô, Fão Antônio, a pessoa tá dando bar. Vai pro bar pra ter aquele momento de lazer, beber com os amigos, descontrair no fim de semana. É, costuma não terminar bem não, né, Fão Antônio? Boa tarde pra você. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, boa semana a todos. Vamos a esse fato que aconteceu na cidade de Araçuaí durante uma festa popular. Dois homens vestidos com roupas pretas e uma motocicleta também na cor preta se aproximaram do estabelecimento comercial onde a vítima estava e, sem dizer uma palavra, Nicomédias sacaram, um dos homens sacou uma arma e efetuou vários disparos contra a vítima, o Marcial Rodrigues dos Santos, de 47 anos. Ele foi atingido com um disparo na cabeça e outro seis pelo corpo. Mesmo ferido, ele conseguiu fugir do local, ainda conseguiu sair correndo, mas, infelizmente, caiu logo adiante, não muito distante do estabelecimento e não houve tempo nem de prestar socorro a ele. Os suspeitos fugiram da mesma forma que chegaram. Ninguém deu nenhuma pista por enquanto. E aí começou a pesquisa, a Polícia Militar foi acionada, chegou ao local. Esse fato aconteceu na comunidade do povoado de Baixa Quente, na zona rural de Araçuaí, durante uma festa popular. Os suspeitos chegaram e tiraram a vida do Marcial Rodrigues dos Santos, que era um servidor público municipal, trabalhava como vigia numa escola, uma escola infantil, na comunidade de Boa Esperança. O diretor do estabelecimento, em começo dessa escola, inclusive lamentou a morte do funcionário, disse que ele tinha um bom comportamento, era carinhoso com os funcionários, com os demais colegas de trabalho, com as crianças, então ele lamentou. E as pessoas não entenderam o porquê dessa situação. Aí a polícia continua a pesquisa a respeito do que aconteceu. Chegou a informação que o Marcial Rodrigues dos Santos tinha registrado uma ocorrência, uma desavença anterior, por conta de pessoas que estavam a promover calúnias contra ele, de que ele teria envolvimento com o possível incêndio de uma residência na comunidade. De fato, ele negava radicalmente. Essas são algumas das possibilidades, Nicolamedes, que a polícia tem a respeito. Já foi, inclusive, até um suspeito, foi abordado pelos policiais nessas buscas de informações, mas foi liberado. O fato é que agora a equipe do doutor Ciro Roldão vai se desdobrar para tentar identificar quem são os responsáveis, os dois homens que chegaram e tiraram a vida do Marcial, porque tudo isso vai ser apurado agora no inquérito do Nicolamedes e, evidentemente, contando com o apoio da população. Diz que denuncia o 8-1. A sua informação é importante, a sua identidade não, Nicolamedes. Tá certo, Fantônio. Excelente semana de informação para a gente aqui. Vamos para cima, meu irmão. Daqui a pouquinho você está de volta aqui. Que coisa vocês contaram, hein, Edição? Começou lá com o Teoflotone. O Fantônio agora falou de Araçóia. A gente contou aqui de Valadares. Capitão Andrade. Fabriciano. Tudo ocorrência de derramamento de sangue. Não parou para mim. É que é? É São João do Manhoaçu também.